Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e galera, tamo aqui no GTA V, continuando aí a nossa série de GTA V Vida Real. E galera, hoje eu tô indo lá na oficina do Zé, mano, que tem um carro lá pra rebocar. Olha, abri o sinal aqui. Tem uma estrada lá pra rebocar. Eu tô indo lá buscar o guincho. Mano, já vou furar aqui. E vamos embora, só no corte aqui com a XT. Mano, vamos andar depressa lá. Ó, sai fora que eu tô passando, hein. Nossa senhora, o caminhão saiu buzinando ali, mano. Cê é louco, hein. O cara folgado. Ó o gol quadrado aí. Nossa, mano, que isso, tio. Ei. O cara me fechando ali, mano, cê viu? Cê é louco. Bora aqui. Chegando aqui na oficina. Ah, buzina não, eu tô meio buzina, irmão. Uma estrada vermelha, galera. Rebocar ela lá, mano. Parece que ela tá prosperando furado. Ela não tá na rua, ela tá na casa do dono lá. Aí eu só vou vir aqui na oficina e pegar o guincho e ir lá rebocar ela já. Ó o fusão aqui, mano. Deixar minha motinha aqui. Beleza. Galera, eu vou ali falar com o Zé, mano. Só pra avisar ele que eu vou pegar o guincho. E volto aqui. Pronto, galera. Eu já falei lá com ele. Vamos pegar o guincho aqui. E bora lá. Pegar a estrada, mano. Vambora. Galera, o Zé me falou que não é pra trazer a estrada pra cá. Que ele não tem as peças dela pra arrumar. Que é pra levar a oficina lá em cima. Galera, tamo chegando aqui na casa já. Do dono da estrada. Eu acho que a casa é ali pra baixo, ali. Mano, olha o cachorro ali. Parece um labrador ali, hein. Cachorro bonitão, mano. Vambora, que eu acho que é aqui embaixo. Nossa, mano. Aqui não tem nem sinal. O que esses caras estão arrumando aqui? Nossa, mano. Os caras não vão. Não tem sinal aqui, não. Nossa, mano. Olha o que esses caras estão arrumando. Agora eles estão andando. Vão, cambada. Sinto meu. Vou deixar você pra trás aqui. Mano, eu acho que é essa casa aqui, hein. Deixa eu ver. Ah, a estrada ali. Mano, eu vou parar o carro aqui. Porque eu acho que aqui não pode parar, não. Vou parar o guincho aqui. Eu acho que é aqui, hein. É. A estradinha aqui, mano. Nossa, mano. Olha, dois pneus furados. Um na frente. E um atrás. Galera, eu só vou falar aqui com o Doro que eu vou rebocar, então. E volto aqui, hein. Galera, falei com ele. Ele falou que já pode rebocar já. Que depois ele vai lá na oficina e acerta e já pega o carro. Porque ele não vai junto comigo, não. Vambora rebocar aqui. Esse é o Dispatch. Quem está lá? Nossa, mano. Eu quero até ver como eu vou rebocar esse carro aqui, hein. Nossa, começando a chover de novo, mano. Essa semana está chovendo aqui, viu. Mano, eu não estou vendo ele, não. Tem que encaixar esse carro aqui dentro. Será que vai? Mas fica aqui, é piloto, né. Peraí que agora eu tenho que descer ali. Não, eu já desci. Aí. Agora eu tenho que ver se vai pegar aqui. Ó, aí já pegou. Deixa eu dar só uma acelerada aqui. Vamos pôr aqui só aqui para fora. Dar uma conferida aqui. Olha lá, mano. Chovendo, galera. Está foda demais. Vai, mano. Vamos levar, então. Só dar aquela conferida básica nessa estrada aqui. Beleza. Vamos dar o pé daqui, então. Não está com cara que vai chover muito, não, mano. Que está com sol. Nossa, olha o trânsito aqui, mano. Como que eu vou sair daqui? Eu nem vou virar aqui para a direita porque está a osso aqui, olha. Mas, tio, deixa eu passar, tio. Nossa senhora. Nossa, velho. E já deu uma esbarrada ali. Mas não estragou nada, não. Mano, eu só estou querendo passar aqui, viado. Os caras não dão espaço para nada, mano. Vambora. Ah, moleque, passou. A estrada está aqui atrás, então vambora. Vambora acelerar aqui. Galera, estamos chegando aqui na oficina já para deixar a estrada. A oficina é aqui em cima. Até que deu uma parada aqui de chover, mas o tempo ainda está meio nublado. Mano, olha o gol quadrado ali. Mano, onde que eu vou deixar aqui, hein? Tem que alinhar esse carro aqui e dar a ré. Será que eu vou conseguir para ele ali dentro, hein? Aqui é piloto, hein? Opa. Já deu uma desviada ali. Aí, mano. Depois eles ajeitam o carro. Pronto, já alinhamos aqui. Vamos soltar o carro aqui, então. Aí, beleza. Vamos dar uma conferida aqui. Aí, moleque. Parei mais ou menos, né? Aí sim. Pronto, galera. Então vambora lá voltar para a oficina. Que já está entregue aqui a estrada. Depois o dono vem aqui. E acerta. Nossa, mano. Esse carro ainda não pega. Esse guincho aqui já está começando a falhar. Vamos descer aqui. Vai, tia. Porque se eu for ficar parado ali naquele sinal, mano. Eu fico até amanhã aqui. Nossa, olha o tamanho de sinal. Ele está aberto ainda. Nossa, que escaralento, velho. Nossa, o sinal está aberto, gente. Olha o cara molhando. Vai, não. Galera, estamos voltando aqui para a oficina. Deixamos a estrada lá, mano. A estrada está até arrumada. Vamos voltar aqui para a oficina. Deixar esse guincho lá. E ir embora para casa, né? Deixa eu ver que é a hora. Mas já é quatro horas da tarde já. Por hoje deve ter sido só isso mesmo. Galera, eu estou pensando aqui. Se eu rebaixo mais aquele Gol 1000, hein? Meu Gol G4. Estou pensando. Deixem nos comentários se eu rebaixo mais ou não. Nossa, mano. Passei direto aqui. Esse guincho aqui está ruim já para pilotar, viu? Para dirigir. Deixa parado aqui. Prontinho. Prontinho. Galera, só vou falar aqui com o Zé que eu estou indo embora já, mano. 4 e 15. Galera, eu já avisei com o Zé. O Zé me liberou. Bora para casa, né, mano? Descansar um bocado. Vambora. Mano, eu acho que hoje eu vou por aqui. Vamos pegar um lugar de estrada diferente. Passar aqui por trás hoje. Quero ver se aqui passa mais rápido, hein? Porque aqui não tem muito sinal, tá ligado? Quando eu passo ali por cima, tem muito sinal ali. Aí, ó. Aqui não tem sinal nenhum. Só ir de boa aqui por trás. Se bobear, eu continuo e vim pelos caminhos aqui, velho. Aqui anda bem mais rápido. Vambora, tio. Mas já tem uma rua ali para cortar aquele caminho. Nossa, mano. Passar por aqui é bem melhor. Não tem sinal nenhum, tio. Vambora, XT. Então vamos acelerar essa XT aqui. Nossa, se tiver uma areinha aqui no chão, eu estou ferrado. Já sai derrapando aqui no tudo. Ah, moleque. Aí eu vou aqui. Aí, ó. Aonde que eu já saí? Já saí aqui em cima. É, mas... Apesar que eu pego, mas eu fujo de muito sinal ali. Passar no posto aqui de ali para comer alguma coisa, né? Já dá aquela abastecida na moto. Pronto, galera. Já comi ali. Porque lá em casa não deve ter nada para comer. E já vamos embora aqui para casa. Nossa, mano. Eu já estou vendo um monte de gols quadrados. Você é louco. Então vamos embora para casa, mano. Que eu vou descansar, viu? Nossa senhora. Esse nó estava vermelho, mano. E eu passei. Foi tipo meio foda-se. Bom, galera. O vídeo vai ficando por aqui. O vídeo ficou até meio rápido aí. Mas é isso aí. Deixa um like aí se você gostou. Se inscreva aí no canal se você não for inscrito. Então é isso aí, galera. Falou. E fui.